Peraí, a xalote tá no lugar errado. Eu não prestei atenção. Eu não vi se ela tava no lugar errado, mano. O lobo? O que que tem o lobo, mano? O que que tem o lobo, mano? O remédio é pro lobo? Oh, x***. Oh, x***. Não. Calma. Moço, pega logo. Não era pro lobo, não. Não era pro lobo, não, chat. Não é pro lobo, mano. Cara, para de falar. Para de falar. Não é pro lobo, não, cara. É depois pro lobo. Calma, cara. Aí, ó. É depois. Nossa, que susto, seus malucos. Querem me matar do coração, chat. Pelo amor de Deus. Todas as televisões foram desligadas. Não, cara. Viu, cara? Eu fui correr atrás do lobo. Ai, o lobo, lobo, lobo. Fui ver o lobo, não vi a mulher. Nossa, mano. Não, não tá aí, não. Ela não tá aí, não. Ela não tá. Não. Nossa, eu nunca mais confio em vocês, seus safados.